Galera Transamérica, tudo bem? Aqui na Vila Capanema hoje tivemos as entrevistas coletivas do Paraná antes do último treino para o jogo desta sexta contra o Sport Recife falaram o técnico Matheus Costa e o meia João Pedro Vamos conferir os principais trechos da entrevista do João Pedro jogador que é o artilheiro do Tricolor na Série B com 4 gols marcados marcou o gol da vitória sobre o Figueirense e agora fala sobre a expectativa para esse jogo contra o Sport onde o Paraná busca a sexta vitória seguida Boa tarde João Pedro As últimas duas vitórias especificamente do Paraná acho que o time conseguiu anular bem o adversário na questão até de briga, de luta, de marcação mas o jogo foi nesse nível, não teve aquela técnica toda você acha que para um jogo em casa agora duas equipes que estão bem lá em cima pode ter um pouco mais até de jogo, jogado mesmo? Boa tarde, acho que quando você vai jogar fora você tem que saber sofrer é normal que o adversário saia mais para o jogo e a gente tem que se defender mais e nesse quesito o nosso time está sabendo fazer muito bem feito isso então o mérito para a nossa zaga que vem arruando bem os ataques dos adversários e nós ali na frente também ajudando nossa linha de defesa então, claro que diante do nosso torcedor, diante de um jogo em casa nossa equipe saia mais para o jogo que consiga mais propor o jogo e vai em busca dos três pontos atacando mais e criando mais chances de gols É claro que o campeonato é assim, não tem como reclamar de calendário ou coisa assim, porque já é chovendo molhado mas quando se joga e perde talvez se queira jogar rápido para tentar ganhar e agora que estão em cinco vitórias consecutivas essa sequência é um pouco mais complicada para vocês? É a mesma sensação, acho que quando você ganha você tem que acostumar a continuar ganhando e a gente quer jogar de novo e diante do nosso torcedor nessa fase como eu já tinha falado para vocês nas primeiras coletivas que gradativamente a gente ia trazer nosso torcedor para perto de nós e agora com essas vitórias, com certeza amanhã o estádio vai estar cheio e isso nos dá uma motivação a mais e o cansaço fica de lado e a gente quer entrar em campo e conseguir a sexta vitória João Pedro, dois meses sem perder, cinco vitórias consecutivas jogando em casa, como fazer essa informação não afetada aqui de trono? Como se fosse a primeira vitória também acho que a gente vem trabalhando o Matheus vem trabalhando jogo a jogo com nós eu acho que esse é um fator fundamental da nossa equipe a gente pensa jogo a jogo, o que passou já passou então a gente pensa agora no esporte que a gente precisa, diante do nosso torcedor fazer mais uma boa atuação e buscar esses três pontos que vai ser muito importante para o decorrer do campeonato Se você tivesse que dizer o que está fazendo a diferença para o Paraná qual é a fórmula mágica para conseguir tantas vitórias agora nesse momento o que seria? Eu acho que nós estamos sabendo jogar o jogo o que o jogo pede na hora de sofrer, nossa equipe sabe sofrer todo mundo se defende e na hora que a gente tem oportunidade a gente está sendo frio e decidindo lá na frente João, até a gente falava na cena do campo lá em Floripa essa tua fase artilheira acho que é talvez até meio inédita na tua carreira você tem esses planos assim com o pessoal, com o Matheus nesse sentido de ser um cara até mais presente como fazedor de gols ou é algo que está acontecendo naturalmente? Eu acho que está acontecendo natural porque nunca foi uma das minhas principais características fazer gol, ser artilheiro sempre foi dar assistência aos últimos passos mas eu estou feliz com essa fase por tudo que está acontecendo mas não jogo sozinho meus companheiros também nesse último gol me deixou na cara do gol e agora é aproveitar o momento mas se eu tiver a oportunidade de tocar a bola também para o meu companheiro fazer o gol vou fazer isso porque eu me sinto às vezes dando uma assistência mais feliz do que fazer um gol então a gente está no caminho certo e estou feliz com o que meus companheiros tem me ajudado também dentro de campo João, quanto você percebeu de mudança no time dentro de campo até mesmo para você dentro de campo com a saída do Matheus com a lesão dele e a entrada do Fernando que é um jogador que é um segundo gol de origem e que marca tão bem quanto ataca Cara, são dois grandes jogadores o Matheus é fora de sério gosto muito de jogar com ele e o Fernando Neto também o Fernando Neto voltou a ter a confiança voltou a jogar aquilo que todo mundo espera dele e ele tem que fazer um grande jogo o Fernando é um jogador marcador mais que o Matheus só que com a bola os dois são fora de sério então a saída do Matheus com a vida do Neto o título titular tem ajudado a nossa equipe e nós estamos bem servidos temos dois grandes jogadores o Paraná na terça-feira chegou a ficar na liderança da Série B vocês imaginavam isso em algum momento e como é que vocês veem essa possibilidade amanhã tem jogo do Zagatino também mas como é que vocês veem isso? Primeiro a gente sabia que seria um jogo difícil contra o Figueirense a gente pensava na vitória independente de terminar em primeiro ou segundo a gente pensa na vitória e agora é pensar no esporte buscar essa vitória dentro de casa que é importante e se por acaso terminar em primeiro é um ótimo sinal a vitória também é importante independente da posição